2013, a PEN é campeã lá, não sei o que, vai pra fora, mas não chega no Mundial, leva um atropelo antes. Chega em dezembro, eu tô em casa de Boas, em Salvador, abro o meu mais CNB, site de notícias. Isso, coreano. E é anunciado isso. Tipo, cara, como é que foi essa varada? Pra quem não tá ligado, em 2013, final de 2013... Foi já 2014, na real. Não, foi final de 2013 que foi anunciado. Foi 2014, porque foi depois da IEM, outra IEM que teve na Campus Party, que foi em janeiro. Porque a gente não classificou... Mas a notícia não foi em 2013, em dezembro? Talvez tenha vazado alguma coisa. Não, porque o time ainda nem tinha sido fechado nada. Foi final, foi tipo assim, março de 2014, em fevereiro. Porque o que aconteceu, Chapão? Rolou a IEM, a gente não classificou pra essa IEM com essa lineup da Cade, que tipo, acho que mudou, tipo, o Milon foi pro AD, aí depois voltou pro top. Entrou o Roling, que era o coach, virou AD. Rolou todo um brimbolo ali, que tipo, ganhamos alguns campeonatos, perdemos outros. Era uma linea pra o quê, assim. É, teve isso aí, teve isso aí. E aí, tipo, bateu... Porque esse negócio dos coreanos, nem era pra eles terem entrado, na real, né? Como assim? Porque a primeira opção da Cade... Ah, sim, era montar um mega elenco daqui do Brasil, era Cami... Exatamente, a gente queria... Cami e Túlio, se não me engano. Cami e Túlio e BRTT. Era isso. Porque era o pacote. A gente ia manter... Então, naquela época, era Milon... Ah, velho, agora vai ser foda do nome. Eu acho que era Milon, Vulcan, Snows, Rol e eu. E o Rol é AD, e eu o suporte. Aí ia chamar Cami, BRTT e Túlio. Isso, é isso aí. Só que aí o BRTT, se eu não me engano, foi o que eu ouvi. Foi o BRTT, pô, tentando puxar os outros dois. Aí na hora do... Acho que ou o Cami ou o Túlio falou, ah, só vou se ele for. E aí o outro falou que não ia, aí nenhum dos dois foi. Aí falou, pô, não vai dar pra trazer os dois, chama o coreano. Que aí veio o Emperor... Não, não, não. Veio o Wing e o Sun. Que aí foi o... Foi a primeira vez no mundo, pô. Nenhum time na história tinha contratado o coreano. Ninguém tinha pensado nisso. E aí o Edu e o Phil foram lá e tipo, hum... E se a gente trouxer os melhores do mundo pra jogar aqui? Foi doida nessa época. Como é que você... Quando eles contaram pra vocês, assim, que iam fazer isso... Porque primeiro você já joga com o BRTT, que na época... Era o cara. Era o cara do Brasil. Ele e o Cami ali eram os caras, mas na posição era indiscutível. Sim. Ele já tinha virado um grande nome. E ainda vim coreano, tipo assim, você ficou... What the fuck? Fiquei muito what the fuck, porque nessa época eu achava que eu era horrível. Eu tava, tipo, numa bad monstro por causa desse negócio frio. Tipo assim, 2013. É que hate na internet é um bagulho... Pesado. Pesado. Eu tive algumas histórias com isso que, tipo... Essa foi a grande primeira que... Caralho, mano. Te afetava psicologicamente de um jeito que nunca tinha sentido, assim. Um moleque que não vive a internet e não sabia. Até porque lá era muito incomum. Você, tipo assim... O que é cancelamento? O que é você tomar hate? Isso era uma palavra que não era associada, né? Então você ser hateada, tipo... Como você se prepara pra isso se aquilo nem existia antes? E era também uma montanha-russa de emoções, né? Que você estava indo de... Pô, me encontrei. Estou no lugar que eu pertenço. Estou feliz. E na sequência... Ninguém mais gosta de mim. É uma... Eu sou o pior jogador do mundo. Eu sou um lixo. Todo mundo me odeia. Se eu abrir stream aqui, eu vou ser xingado de todos os nomes possíveis. E o que eu faço com isso? Tipo, óbvio. Com a cabeça de hoje, ah, transforma em meme. Sim. Fica um tempo sem. Faz um negócio de relações aqui, não sei o que lá. Você com 18, 19 anos, você vai fazer o quê? A batata sem experiência social nenhuma. E ninguém em volta tinha experiência. Não é como se alguém pudesse te guiar. Tipo, ah, um pai, uma mãe, um assessor. Alguém do próprio time. Quem que ia guiar? Ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Armandio é maluco, né? Até o Edu, André na época, Galton. Falaram o quê? Ninguém estava preparado praquilo. Então foi tipo... Eu achava que era horrível. Eu achava que ia ser xingado. Então, pra mim, foi tipo uma experiência de caralho. Eu preciso usar isso aqui. E essas pessoas, especialmente o Renan, o Felipe, eu tinha que... O Felipe e o Edu... Porque o André, ele também confiou em mim, mas tipo, o Edu, ele era o cara que ia mais todos os dias. O Felipe era o coach. Tipo assim, naquele momento eu senti que eu devia muito a eles. Que tipo assim, eu precisava dar os 400 mil por cento e voltar a ser bom. E aí a experiência com o BRTT também foi um negócio muito importante, porque tipo, ele era o cara que... Pra mim, eu sempre falei disso do BRTT. Ele era o cara que tem a aura, né? É, ele tem. Se você não jogar bem perto do BRTT, você não vai jogar bem. É porque você é tipo... Contagiante. Mas não é a aura pros dois? É pros dois. É pros dois. Mas eu acho que você tem a mentalidade certa, vai tipo assim, lá pra puta que pariu, sua gameplay. Você vai muito bem. Isso é algo interessante, porque eu vejo muito isso no Lucy. É bem, bem interessante na realidade. Eu trabalhei com ele sem a parte do BRTT junto, né? E dava pra perceber que ele tinha, até hoje, acho que a foto dele até hoje é dele com o pai. E não necessariamente do Twitter. Não necessariamente pra ganhar a like, nada disso. Não acho que é isso. Porque o jeito que ele falava era com muito respeito. É doido, mano. Então a aura do cara é poderosa, pô. Era essa. E foi a primeira experiência que eu tive com ele, tipo, fora aquela de 2012, né? Então eu já tava como, né? Mas era tipo... Mas mudou muito, né? Eu mudei muito. E eu acho que por conta dessa mentalidade que eu entrei, tipo, não tinha o que ele podia falar pra mim que não ia me colocar pra baixo mais. Porque foi tipo, cara, eu sou um lixo, eu tenho essas duas pessoas aqui que tão me dando uma chance de me reerguer. Não, você pode falar o que você quiser. Eu vou jogar melhor. Você pode falar... Pode falar que eu lutei mal, pode falar que eu trolei. Pode falar quantas vezes você quiser. É, eu vou jogar o próximo jogo melhor e a gente vai estompar, a gente vai jogar bem pra caralho. Então, tipo assim, a minha mentalidade foi de que, mano, eu vou ser bom. Dali pra frente eu vou ser bom. E eu fui. Pra caralho. Vocês ganharam até um certo... Até a hora que precisava ganhar. Vocês ganharam absolutamente tudo. Assim, o que mudou pra você com a chegada do Winged e do Sunu, assim, especificamente eles adicionaram? E aí eu acho que o Winged e do Sunu também... Eu acho que entra um pouco nessa vibe, porque você tinha ali do seu lado um cara que ia jogar LOL 24x7. Não era muito assim. Tipo, beleza, a gente jogava bastante LOL, a gente tinha uma mentalidade de querer jogar bastante LOL, mas não era a mesma pegada de tempo. De quanto tempo que eles investiam em jogar melhor. Não tinha saidinha pra jantar, não tinha nada. Era tipo, do minuto zero, meia-noite a meia-noite, era LOL, 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 LOL. Dormiu, acordou, LOL, 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 LOL. Dormiu, acordou, LOL, 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 LOL. Você olhar pra tela do cara, ou ele tava jogando LOL, ou ele tava assistindo LOL. Ou ele tava jogando LOL enquanto assistia LOL. E foda-se. O Winged sunou? O Winged sunou. Caralho. Então, pra gente, pelo menos pra mim, foi tipo, muito caralho. Não é a mesma pegada e a seriedade que a gente tem. E aí entrava muito de... Dessa questão do BRTT, que eu acho que... É um dos motivos dele ser muito pica, é que ele não aceitava erro. E eles também não. O Winged sunou. Você não podia errar. Como assim você errou essa skill? Tá louco? Você vai ficar de boa que tu errou essa skill? Que tu errou esse 2x2? Que tu errou esse 3x3? Não, cara. Tu vai olhar essa porra e tu vai arrumar essa merda. Senão você vai... Senão você é horrível. E isso era um negócio que, cara, como assim? A gente errou uma teamfight e aí só por isso eu sou ruim? Não, calma aí, cara. Mas não. Eu errei uma teamfight, eu sou ruim. Na próxima teamfight eu tenho que acertar, senão eu vou ser ruim pra sempre. Caralho, pressão demais também, não? Era uma pressão demais, mas por conta eu acho que dessa chavinha que eu virei, eu acho que foi tipo, caralho, então vamos lá. Isso aumenta muito a resiliência, né? De poder continuar treinando e continuar melhorando. Você tem que ter um norte. E agora você tinha? Tinha. E eles eram assim, não tem como falar, né? Beleza, você tem essa mentalidade que foi o que mudou pra mim. Mas eu acho que não tem como você discutir, velho. O Winged era o melhor. Quando ele pisou aqui, ele era só o melhor. O Suno, quando ele pisou aqui, ele era só o melhor. Então você vai fazer o quê? Pô, o cara tá estompando todo o jogo, pô. Chegava nível 2, o Winged já tava 3 barra 0. Ah, então vamos ganhar. É, depois ele... Os caras trouxeram um meta pro Brasil. Porque antigamente era tipo, cada um na sua lane ali, faz um... Junta e luta. Quando o Winged e o Suno chegaram no Brasil, eles falaram, então, existe uma parada chamada Macro Gaming. E aí a galera ficou, meu Deus. Existe uma parada chamada PEP. Esse aí foi... Não, tinha todo um... Foi onde começou, foi isso. O cara era inteligente, pô. Ele era muito inteligente. Eu acho que ele não... Eu acho que não era uma conversa tanto, tipo... Ah... Ele não era coach. Eu acho que o Winged não era coach. Tipo, o Felipe, eu acho que junto ali comigo e com o Winged, a gente conversava muito sobre o que deveria ser feito no jogo. Por mais que, tipo, eles eram insanamente bons, eu acho que o impacto de Macro talvez não tenha sido tão grande quanto o impacto de... Cara, ele é só muito bom mecanicamente. Não dá pra você clicar. Você via quando... Sei lá, o primeiro mês que o Suno pisou aqui, tipo, não tinha lane, nem fez, velho. Tu vai jogar lane no cara... Tipo, tu não jogava, velho. Ele saia 4-0 todo o jogo. O Winged saia 20-0 todo o jogo porque ele tava te invadindo, ele tava te matando, ele tava gancando top. E podia ser que tinha um macro ali por trás. Mas eu acho que o mais evidente é que, mano, ele só ganhava. Ele é intuitivamente bom, né? Parecia que não tinha jogo. Então... Teve uma história que, inclusive, o Edu até já confirmou aqui, né? De um momento... Eu não lembro se foi antes ou depois de vocês perderem ou brasileirão pra ir pro Mundial. Acho que foi antes do Suno querer fazer uma revolução e fazer um time só com o coreano. Eu fiquei sabendo disso depois, assim. Ah, você não sabia na época? Na época, não. Acho que foi, tipo, depois que eles saíram que o Edu comentou com a gente, assim. Que ele achava que, ah, não, vamos juntar os coreanos porque logo depois... Logo não, né? Passou um tempinho, sei lá, um mês. Do Suno, do Winged Virim. A PEN também, não. Torce o Lacto e o Alé. Torce o Lacto e o Alé. Que foi, eu acho, que o segundo grande impacto pra mim em 2014 porque o Alé, na hora que ele chegou, também era a mesma coisa. Era absurdo. Ele chegava aqui e massitava todo mundo. Mas eu, na minha mentalidade que eu desenvolvi gigatié de monstro em 2014, falei, esse cara vai me ganhar. Tá maluco? Vou apanhar pra ele um mês. Mas depois desse um mês, aí eu comecei a bater nele, entendeu? Tipo, porque não era aceitável pra mim o cara chegar aqui e ganhar de mim. Ele chegou e só estampando. Mas, tipo, não ia me rebaixar a aceitar aquilo ou, tipo, da mesma maneira que, sei lá, uma pessoa pode fazer em termos de, pô, tô sendo impressionado, vou desistir disso. Não, ele chegou com a namizinha dele na cachorra. Nossa senhora. Era só nome. E é bizarro o quanto que era um negócio simples só que a gente não sabia, tipo, tão burro que a gente era no LoL de dar o W no cara e voltar pra você. Aham. Isso não existe, caralho. Como assim o cara dá o W no outro e dá um auto-ataque e ganha troca? Porque ele deu dano e a cura mudou pra ele. E se curou e ele não levou dano? Caralho, o cara é um gênio. Bum. A mente explode. Cabeça explodindo porque usou um negócio que bronze usa hoje, né? Exatamente. Ou, às vezes, uma coisa de noção de paciência. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no Rio, ali naquele triângulo da morte, né, com a Tri, e ele tava na Pixel Brush, parado. Aí eu voltei. Aí eu entrei no Rio de novo e ele tava lá de novo. Só na sacanagem. Aí eu falei, mano, ele pode ficar parado aqui? Ele pode fazer isso? Obviamente ele podia, né? Ele tava defendendo uma região e ele dinamizinha lá. Ele me deu um auto e me deu um W. E eu voltei. É doideira, né? Então ele tinha essas noções. Eu acho que isso que você falou, Lupe, muito interessante porque muita gente tem esse conceito errado e fala, pô, os caras têm mais conhecimento de jogo na Coreia, na China. De fato, eles têm mais conhecimento de jogo. Mas tem uma vivência que você pega jogando com pessoas de alto nível que não é necessariamente algo palpável. É a vivência, a noção, por assim dizer. E eles tinham muito disso. Muito. O Láctea também. Mecanicamente, meu amigo, esse menino aí. É que todo mundo lembra dele, talvez da última vinda dele. A última vinda do Láctea ele tava desastroso. É que nem o Ingrid também da última vez que passou aqui. Não foi lá. Não. Não rega. Não, é que o Láctea veio... A de 2018, o Ingrid só suou. Ele quase foi campeão do primeiro split, né? Não foi com ele que ele... Ah, não. Foi depois que ele saiu que entrou o... Aí que entrou o Chaser. E aí foi eu junto. É que o Láctea veio... Acho que foi na T1, se não me engano. T1. Mas ele veio... A de carry ainda. A gente lembrava dele destruindo todo mundo. No top. Tem clipe dele me destruindo. No top, pode escolher. Tem clipe dele me rulando onde você quiser. Então a memória, e a memória que eu tinha, de novo, eu sempre comento que tem jogadores que marcam. Esse cara marcou. Ele tinha presença. O Láctea ou o Olé? O Olé também. O Olé é pra inteligência. O Olé é pela mecânica. É um... Cara, você chegava na frente dele. Eu nunca tinha sentido isso com nenhum jogador brasileiro. Nem com os outros dois, o Ingrid e o Sonny, eu não sentia tanto isso. Porque eu acho que eles eram tão melhores que eu nem tinha essa possibilidade. Mas o Láctea, ele te chamava pro X1. Tipo, é difícil explicar. Mas geralmente quando, sei lá, você é um jungler, tipo uma Elise, um Renga, que é que eu jogava na época. Se o cara é uma de carry, ele corre de você. Não, ele dava passo pra frente. Falava, cara, você tinha a sensação de que se eu der esse passo pra frente, ele vai me matar. Eu tinha certeza com ele. Aí eu falava, tá ligado? Aí eu falava, vamos ver se ele vai me matar mesmo, se ele tem coragem. Aí ele ia fazer alguma coisa, flechava e me matava. Esse negócio do time dos coreanos, vocês não souberam na época então? Não, foi depois que eles saíram que o Edu contou pra gente que tipo, o Sonny queria fazer um mega time coreano, só que não podia. Não podia, ele não sabia que não podia. Só podia dois por time, mas ele queria. Eu acho que era muito, tipo assim, é porque era muito evidente, mano. Quão melhores eles eram. Não, mas o negócio é que assim, eles não queriam chegar pro Edu e falar contrato dessa galera. Eles queriam tipo, sair, fazer um time deles e tipo, foda-se, tá ligado? Foi meio golpe de estado. Foda-se. Faz sentido se você puder pensar. Ah, foi o que rolou depois no NA, né? Com a LNG. LNG. Nossa. Que não funcionou, mas eles eram bons. Mas eles tentaram meter o louquíssimo e isso, então isso nem, porque pra mim, na minha visão, isso poderia ter sido um dos fatores que tiltou eles. Eu acho que ele, eu acho que o Suno, o Suno tiltou. Muito mais, porque ele tinha uns negócios de problema de pele aqui, tipo, a pele dele, mano, explodia, sei lá o que aconteceu. Ficava todo vermelho aqui. Tem uns coreanos que chegam aqui, tipo, tem uns problemas de saúde insanos. Muito pesados. Parece que é alérgico ao Brasil por conta, enfim, de tempero, comida, etc. E com certeza existe, né? Você tá acostumado no outro ambiente. Sim. E aí ele tinha isso, então, pô, ele claramente era uma pessoa que não tava confortável aqui. Acho que até um dos motivos de, tipo, eu acho que coreano não dá muito certo a longo termo, é porque os caras são jogados ali, tipo, pô, tinha o Ying, o Suno e o Edu que falava coreano ali. Ah, você pode até viver por alguns meses em um país de churrasco coreano, falando só com duas pessoas, com a sua namorada lá na Coreia, com a sua família lá na Coreia, uma hora você vai chutar. Sim, uma hora você espana, porra, não tem jeito.